Você está ouvindo o devocional diário Promessas Preciosas de Charles Spurgeon, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 31 de janeiro Deus sempre ouve O meu Deus me ouvirá Miqueia 77 Os amigos talvez sejam infiéis, mas o Senhor não voltará as costas para a alma graciosa, pelo contrário, ele ouvirá todos os seus desejos. O profeta disse Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Os inimigos do homem são os da tua própria casa. Miqueias 7, 5 a 6 Esta é uma situação terrível, mas ainda nessa situação, o melhor amigo permanece verdadeiro e podemos contar-lhe toda a nossa aflição. Nossa sabedoria consiste em olhar para o Senhor e não em contender com homens e mulheres. Se nossos apelos amorosos são rejeitados por nossos parentes, esperemos no Deus de nossa salvação, pois Ele nos ouvirá. Ele nos ouvirá ainda mais por causa da falta de bondade e da opressão da parte das outras pessoas. E logo teremos motivo para aclamar. Ó inimigo meu, não te alegres a meu respeito. Miqueias 7, 8 Deus é o Deus vivo, por isso Ele pode ouvir. Deus é o Deus de amor, por isso Ele ouvirá. Deus é o Deus de nossa aliança, por isso Ele se comprometeu a ouvir-nos. Se cada um de nós pode falar sobre Ele, chamando-o de meu Deus, podemos dizer com absoluta certeza. O meu Deus me ouvirá, ó coração aflito. Vem e conta as tuas profundas tristezas ao Senhor, teu Deus. Prostrar-me-ei em secreto e sussurrare intimamente, o meu Deus me ouvirá. Você ouviu o devocional Promessas Preciosas. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, acesse ministeriofiel.com.br